Você é bobo cara Eu acho que você é bobo Ou você é viado Alguma coisa Fica jogando minha foto no grupo lá pra que Seu palhaço Rampeiro Filho da puta Seu rameiro Você não é gente Você é, você é um bosta que tá aí cara É um bosta que tá aí Rameiro, deve ser bandido também Deve ser um bandido Deve ser bandido, só pode Ficar fazendo isso, só bandido que faz isso Ou é moleque bem bobo mesmo Só pode Seu palhaço Põe a foto do seu pai Aí no grupo Ele dando cu pros outros Pra ver Os outros da risada Você é bobo cara Eu acho que você é bobo Ou você é viado, alguma coisa Fica jogando minha foto no grupo lá pra que Seu palhaço Rampeiro Filho da puta Seu rameiro Você não é gente Você é Você é um bosta que tá aí cara É um bosta que tá aí Rameiro Deve ser bandido também Deve ser um bandido Deve ser bandido Só pode Ficar fazendo isso